Hoje vai ser uma festa Seja sempre gosto e emoção Bate, bate, falha que é hora de cantar Agora todos juntos vão brincar Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, uuuh Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns pra você Pense andar pra querida Muitas felicidades Muitos anos que virá Parabéns pra você Pense andar pra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Faz anos, o azar é só dela Cada ano que passa Ela fica mais velha Faz anos, o azar é só dele Cada ano que passa Cada ano que passa Ele fica mais velha Carabéns pra você Dê saudinho pra comer O presente que é bom Que se exercite pra ser Por quem será Por quem será Por quem será Que você vai te usar Vai depender Vai depender Vai depender Vai depender Vai querer ver, vai entender se alguém vai querer Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades Parabéns pra você, essa data querida